Muito bom dia! É um privilégio enorme estarmos juntos com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E nós continuamos estudando A Conquista de Canaã, os livros de Josué, Juízes e Ruth. E são histórias maravilhosas onde nós temos a capacidade de ver o poder e o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus chamando homens e mulheres para serem instrumentos vivos nas tuas mãos. E hoje nós estaremos falando, estaremos compartilhando, estaremos aprendendo juntos com Débora e Gideão. Juízes que foram valorosos no meio do povo de Deus. O teu estuário escolhido é lá em Juízes capítulo 6, versículo de número 12. E a Bíblia em Juízes 6, verso 12, ela nos mostra ou ela nos ensina a mesma coisa que o Gideão ouviu. Porque diz assim o verso 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está contigo, homem valente. E nessa manhã eu quero dizer a você, o Senhor está contigo, homem valente. O Senhor está contigo, mulher valente, porque Deus tem uma missão para a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa manhã e pela oportunidade que temos com liberdade de estudarmos da tua palavra. Abençoe aqueles que já estão online. Abençoe aqueles que estarão assistindo esse vídeo em outros momentos. E que a tua palavra fale plenamente aos nossos corações. Pois nos reunimos como tua igreja, no nome que há sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. É tão interessante que eu sou apaixonado pela forma como Débora é apresentada na Bíblia. Não podemos deixar de ver que estamos ainda numa sociedade em que as mulheres não eram tão respeitadas, as mulheres não eram tão valorizadas, pelo menos imaginamos assim. Mas aí nós vamos conhecer Débora. A Débora, ela tinha uma intimidade tremenda com o Senhor. Tanto que o livro de Juízes, quando vai me apresentar Débora, no capítulo 4, versículo de número 4, me apresenta Débora como juíza, profetiza. Mas ela também era esposa, porque o texto bíblico me mostra que ela é mulher de lapidote. Ela também, ela tinha uma casa, ela tinha família, porque ela também é apresentada na palavra do Senhor como mãe. Então, era alguém, hoje em dia fala tanto-se de empoderamento, e eu vou dizer, ela era empoderada por Deus, porque ela tinha intimidade com Deus, porque ela podia julgar o povo a partir da visão do que Deus mostrava a ela. Afinal de contas, na época de Débora, ainda não tinha a Bíblia, a palavra do Senhor. Por isso, a necessidade de uma intimidade plena. E Débora tinha essa característica. Débora tinha essa qualidade, de alguém que era espiritual. E sendo espiritual, alguém íntimo do Senhor. E aí, quando a gente olha para a história de Israel, e aí a gente também tem que contextualizar, hoje, dentro da nossa perspectiva como vida pessoal. Afinal de contas, eu afirmo e reafirmo, sempre que posso, o Jesus Cristo veio definir que a igreja agora é o povo de Deus. Afinal de contas, Jesus vem buscar o povo de Deus que é a igreja. O relacionamento da igreja, e quem é a igreja? A igreja é o conjunto de cristãos. Sou eu, sou você. É pessoas que nós não conhecemos do outro lado do continente. São pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, militando, cumprindo a missão do Senhor. Mas vamos voltar cá para Débora, e a situação que o povo se encontrava. O povo tinha se afastado de Deus. O povo teve alguns maus juízes. E isso levou a um distanciamento do Senhor. E o povo, então, começa a sofrer as consequências disso. Então, preste atenção. Do mesmo jeito que aconteceu no passado, quando nos afastamos do Senhor, consequentemente, sofreremos as consequências disso. Então, o povo tinha se afastado de Deus, estava sofrendo as consequências disso. E no capítulo 4, no verso 3, diz assim. Então, os israelitas clamaram ao Senhor, pois eles estavam sofrendo muito. Então, eles clamaram ao Senhor, porque já era 20 anos de crueldade. Verso 4. E, naquele tempo, Débora estava julgando. O povo de Israel. E agora, Débora, então, chama o seu general, chamado Baraque. E quando ela chama Baraque, ela diz. Deus está mandando. Deus está determinando. O Deus de Israel mandou que nós agora reagíssemos, avançássemos. Vamos alcançar a nossa paz. Vamos alcançar a nossa liberdade. Então, saiba de uma coisa. Se não houver batalhas, não tem vitórias. E aí, aqui, Débora está chamando Baraque, então, para livrar Israel da opressão pela qual ele estava passando. Mas observe no verso 6. Débora dizendo, O Senhor, Deus de Israel, te ordena. Ou seja, a intimidade dela com Deus era tão grande que ela podia dizer para Baraque, Deus está mandando você fazer isso. E Baraque reconhecia a autoridade de Débora. Eu, durante muito tempo, eu achava o Baraque um pouco covarde, um pouco fraco. Mas, depois de estudar muito sobre esse texto, quando o Baraque vira para Débora e diz assim, Eu só vou se você for comigo. Sem você, eu não vou, não. Se eu não tiver a sua companhia, eu não vou entrar nessa guerra. E ele era um general, era um militar, era alguém acostumado com batalhas, era alguém acostumado a lidar com tudo isso. No verso 9, então, é o reconhecimento da autoridade de Débora. E aí, a resposta de Débora é tremenda. É certo que irei contigo, mas a honra dessa expedição não será tua. Por quê? Porque quem é que está na frente? Quem é que está comandando? É o Senhor. E o Senhor quer dar a Débora esse privilégio de estar à frente nessa batalha, para que todo o povo de Israel, então, veja. Para que todo o povo de Israel, então, possa ver naquele dia a ação de Deus trazendo libertação ao seu povo. Ainda no capítulo 4, quando eu olho para a relação de Débora com Deus, quando eu vejo a autoridade de Débora em relação a Baraque, eu quero enfatizar com vocês o versículo de número 14. É Débora quem está no comando. E ela vira e diz assim, Então, Débora disse a Baraque, Levanta-te, porque este é o dia que o Senhor entregou-se-era nas tuas mãos. E é certo que o Senhor já foi à sua frente. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, não precisamos ter medo das batalhas, não precisamos ter medo do inimigo. Por quê? Porque o Senhor está indo à frente. E aí, vamos voltar agora, século XXI. Como é que estão as suas batalhas? Contra o que você está lutando nesses dias? O texto bíblico diz que nós não lutamos contra a carne nem o sangue, mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós estamos numa batalha constante, porque estamos lutando contra o mal, as potestades do mal. E aí, se você não tiver batalha, significa que ele também está tranquilo com você. E nós precisamos lutar contra o mal, lutar contra tudo aquilo que tem levado as pessoas à sua destruição. Lutarmos para que haja paz na comunidade chamada igreja, lutarmos para que haja paz no mundo, lutarmos para que pessoas reconheçam que Deus é Deus e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Isso é uma batalha, isso é uma guerra. E essa guerra só vai terminar quando formos encontrar com o Senhor Jesus na glória. Essa guerra só vai acabar quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja. Então, não tem momento de paz no momento em que estamos vivendo como igreja do Senhor. Mas aí, voltando ainda no sentido de Débora, eu vejo que o texto bíblico me cita só no capítulo 4, eu tenho Débora e eu tenho a Jael também. Jael, ela sabendo de que lado deveria ficar o que ela fez, ela então, ela também se torna uma guerreira, tanto que no Cântico de Débora, Débora diz, bendita seja Jael, mulher de Éber, o queneu, entre todas as mulheres, bendita seja entre as mulheres nômades. Ou seja, Jael morava em cabanas, era nômade, um dia estava aqui, outro dia estava lá com seu marido, mas ela decidiu, ela soube de que lado ficar. Então, você tem que escolher de que lado você está. Está do lado daqueles que estão guerreando contra o mal, do lado de Deus, ou você está omisso? E omissão, nesse caso, é pecado. Então, vamos escolher de que lado nós devemos ficar. E aí, então, quando a gente vê tudo isso que Débora fez, como foi feito, e eu te sugiro, você depois, com calma, ler os capítulos 4, 5, 6, 7 e 8, do livro de Juízes, você tem o cântico de Débora. E eu quero enfatizar só o versículo de número 32, do capítulo de número 5. E a terra teve sossego durante 40 anos. Ou seja, eles passaram 20 anos sofrendo. Uma mulher de Deus toma a direção do povo. Uma mulher de Deus começa a julgar o povo. Uma mulher de Deus faz diferença no meio do seu povo. E foram 40 anos de paz. Mas, ninguém é eterno. Débora também não era. Débora se foi. E aí, o que o povo de Deus faz? Os israelitas, no capítulo de número 6, no versículo 1, diz, Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este os entregou na mão dos midianitas durante sete anos. Ou seja, foram 20 anos sofrendo, 40 anos com Débora, agora sete anos de novo de sofrimento. Será que esse povo não aprende? Será que nós não aprendemos quem é Deus e que devemos obedecê-lo, devemos buscar, caminhar com ele, fazer o que ele manda? E nós temos uma vantagem em relação a Débora, a Jael, a Gideão e tantos outros que viveram no passado. Hoje nós temos a palavra do Senhor. Nós enchemos a boca e dizemos, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Será mesmo a Bíblia a sua única regra de fé e prática? É de verdade? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito da Bíblia o seu manual de vida e de ética cristã? Então o povo estava ali sofrendo, sofrendo, sofrendo e aí quando o sofrimento chegou num determinado estágio porque os Midianitas eram extremamente cruéis, Deus levanta agora Gideão. Gideão era aquele cara que poxa, ele estava numa dificuldade tremenda. O seu pai adorava Baal. A sua região ali na sua cidade ao invés de adorarem ao Senhor eles eram um povo idólatra e distante de Deus. E o que Deus está pedindo para Gideão fazer, meus irmãos eu queria saber se você ou eu teríamos coragem de fazer e se tivéssemos coragem como é que a gente não estava com medo afinal de quantas Gideão estava com muito medo e aí primeiro o que que o anjo diz para Gideão no capítulo de número 6 no versículo de número 12 Gideão não precisa ter medo cara pode ficar tranquilo o Senhor está contigo e você já é um homem valente um probleminha a mais um probleminha a menos com certeza não vai fazer tanta diferença então vamos arrombar um problema maior porque Deus quer libertar o teu povo Deus quer te usar para libertar o povo agora você é um homem valente você precisa ser o que corajoso vamos deixar a covardia de lado ah pastor não é covardia porque eu quero estar em paz com todo mundo olha vai aprender com Jesus tenha paz com Deus isso é importante no meu relacionamento com Deus eu tenho que obedecer ao Senhor e eu tenho que fazer o que Deus está mandando e aí o que Deus manda? manda Gideão destruir o altar de Baal e não só destruir o altar de Baal mas manda também que ele faça um altar para o Senhor com as coisas que estavam ali manda que ele ofereça sacrifícios ao Senhor olha que coisa linda ou seja Deus pega Gideão e diz assim olha você vai fazer diferença eu estou te chamando para fazer diferença e com Baal não tem acordo é chão destrói queima e a resposta do pai de Gideão é algo tremendo o pai dele ficou do lado dele o pai dele oferecia sacrifício a Baal o pai dele era um idólatra mas com a atitude do filho ele disse poxa deixa o Baal se defender já que vocês estão tão preocupados o altar era de quem? era de Baal então Baal se vira com Gideão e aí Gideão então começa a pedir provas ao Senhor Deus sabendo da dificuldade que Gideão se encontrava em crer na sua palavra Deus começa a mostrar sou eu que estou te mandando enquanto Débora era uma profetisa ela ouvia a voz do Senhor e tinha certeza do que estava ouvindo Gideão ouviu a voz do Senhor mas precisava de algumas outras confirmações e aí o que eu aprendo com isso se Deus está falando com você confirma na palavra do Senhor se é a voz do Senhor que está falando com você ou se é o seu eu se é a voz do mundo a gente está cercado com muitos ruídos à nossa volta e nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus e ouvirmos a voz do Senhor pela sua palavra a Bíblia Sagrada pois a Bíblia é a revelação de Deus e aí então Gideão começa a preparar o seu exército e aí Gideão então começa com um exército de 32 mil pessoas 32 mil homens cara era o exército e esse exército com o Senhor do lado ia derrotar os Midianitas de primeira mas aí Deus começa a fazer uma seleção Gideão tem gente demais e às vezes a maioria não vai ajudar muito eu quero eu quero que você diminua o seu exército e Gideão então começa a obedecer ao Senhor no capítulo 7 no verso 2 o Senhor diz a Gideão o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os Midianitas em suas mãos para que Israel não se glorie contra mim dizendo foi a minha própria mão que me livrou quem tem te livrado dos problemas dessa vida como é que está o teu relacionamento com o Senhor você tem visto o milagre de Deus no teu dia a dia se você pode estar falando comigo agora se você pode estar assistindo esse vídeo se você está respirando é porque é milagre de Deus nós queremos ver coisas grandiosas estrondos surpreendentes para dizermos que é um milagre de Deus mas o milagre de Deus se manifesta também nas pequenas coisas só o fato de estarmos respirando só o fato de estarmos habitando numa casa só o fato de sabermos que o maior milagre já aconteceu na nossa vida que é a certeza de que Jesus Cristo mora dentro de nós e que na eternidade independente das circunstâncias eu vou morar com ele lá no céu mas voltando para Gideão Deus diz é muita gente vocês vão se achar os melhores vamos diminuir vamos diminuir vamos diminuir tanto que se tornou agora um grito de guerra os trezentos de Gideão os trezentos de Gideão foram esses aqui tá os trezentos de Gideão foram esses aqui porque quem guerreou por Israel não foram os trezentos mas foi o Senhor através deles porque a batalha a vitória foi concedida pelo Senhor e não pela sabedoria humana finalizando que sejamos como Débora buscando intimidade com Deus vivendo em família mas empoderados pelo Espírito Santo de Deus a fazermos diferença nesse mundo porque o único empoderamento que eu vejo possível cristão é esse até porque em Atos 1.8 diz recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas ou seja o poder que a gente recebe recebe quando encontra Jesus como Senhor e Salvador então você já foi empoderado como cristal a continuar cumprindo a missão então vamos olhar para Débora como alguém que tinha responsabilidade doméstica mas que também tinha responsabilidade com Deus uma mulher que é símbolo de liderança de confiança e de intimidade com o Senhor vamos olhar para Gideão alguém que está no meio de uma família idólatra uma comunidade muito idólatra mas é alguém que tem que estar com o coração voltado para o Senhor e nós estamos num mundo idólatra nós estamos num mundo cheio de maldade cheios de pecado mas nós não podemos permitir que essas coisas venham a prejudicar o nosso relacionamento com Deus e lembrem-se quando Israel deixa de ser peregrino deixa de ser nômade sai do deserto conquista Canaã em Salomão o templo é consagrado ao Senhor mas durante o deserto e a cada momento o altar do Senhor era para oferecer sacrifício hoje hoje o templo do Espírito Santo de Deus somos nós então é o nosso coração que a nossa vida seja um lugar de adoração de adoração ao Senhor que possamos estar oferecendo ao Senhor sacrifício de louvor que são os lábios daqueles que declaram que Deus é quem está à frente eu não preciso de muita coisa a minha sabedoria eu posso botar de lado a minha força eu vou botar de lado os meus recursos financeiros eu estou colocando de lado porque a minha confiança está no Senhor e eu sei que Ele vai fazer algo tremendo na minha vida e através da minha vida então como Gideão e como Débora vamos à batalha porque o Senhor já foi à frente e Ele disse e Ele manda que sejamos valentes precisamos de homens e mulheres valentes vencendo o mal e apresentando Jesus Cristo Senhor e Salvador oremos ao Senhor obrigado Deus por esse dia obrigado pela tua bondade obrigado por tudo que vai acontecer na vida dos teus servos porque nós sabemos que em tudo a graça é tua porque o Senhor está à frente de todas as coisas e muito obrigado porque Cristo Jesus um dia veio a este mundo para nos dar o perdão e fazer com que cada um de nós pudéssemos entender naquela cruz que há salvação para todo aquele que crê no seu Filho e é no nome de Jesus que nós te oramos amém amém Senhor fiquem com Deus e até o próximo domingo